É-nos dito que os carros A, B e C estão a circular a uma velocidade constante e perguntam-nos qual o carro que circula mais depressa. E temos aqui três respostas possíveis, correspondendo cada uma delas a uma informação sobre cada um desses carros. Antes de mais, sugiro que parem o vídeo e tentem escolher sozinhos qual é o carro que circula mais depressa, o carro A, o carro B ou o carro C. Muito bem, vamos então avançar juntos. Sobre o carro A, embora não saibamos exatamente a que velocidade circula, sabemos que a sua velocidade será no máximo de 50 km por hora. Sobre o carro B, sabemos que percorre uma distância de d km em h horas, de acordo com a equação 55h igual a d. Bem, vamos ver se conseguimos de alguma forma trabalhar esta equação de forma a que tenhamos um valor que seja medido em km por hora, para podermos comparar com a informação que temos sobre o carro A. Então, temos 55h igual a d. Mas também poderíamos escrever, ao contrário, esta equação. Poderíamos dizer que d é igual a 55h. Isto aqui, isto não é sobre o carro A, vou fazer uma divisória, isto é sobre o carro B. Ora, se queremos uma velocidade em km por hora, queremos a distância percorrida a dividir pelo tempo gasto. O tempo gasto é o H, as H horas. Se dividirmos ambos os membros por H, no primeiro membro vamos ficar com D a dividir por H e no segundo membro, 55h a dividir por H. No primeiro membro, vamos continuar a ter D sobre H. No segundo, ficamos apenas com 55. Ora, temos D a dividir por H. D está em km, H está em horas. Então, temos 55 km por hora. Ficamos, então, a saber que o carro B circula a 55 km por hora. E já sabíamos que o carro A circula, no máximo, a 50 km por hora. Portanto, até aqui, entre o carro A e o carro B, o carro B é o que circula mais rapidamente. Agora, sobre o carro C, sabemos que percorre 135 km em 3 horas. Ora, para podermos comparar com a velocidade dos outros carros, precisamos de descobrir quanto é que ele percorre numa só hora. Quando dizemos km por hora, falamos do número de km percorridos em 1 hora. Então, o carro C percorre 135 km em 3 horas. Para sabermos quantos km este carro percorre numa hora, basta dividir o 135 por 3. Talvez até possamos fazer isto de cabeça. Creio que é 45. Mas vamos fazer a conta. Então, para o carro C, vamos fazer aqui o cálculo, temos, então, 135 a dividir por 3. Ora, 13 a dividir por 3, o 3 cabe 4 vezes em 13. 4 vezes 3 são 12. 12. Subtraindo a 13, resta 1. Agora, baixamos o 5. 15 a dividir por 3 são 5. 5 vezes 3 são 15. E 15 menos 15 é 0. Cá está. Dá 45. Portanto, o carro C circula a uma velocidade de 45 km por hora. Então, vamos lá ver o que temos. O carro A circula no máximo a 50 km por hora. O carro B circula a 55 km por hora. E o carro C circula a 45 km por hora. Portanto, concluímos que o carro B é o que circula mais depressa. A nossa resposta é o carro B. O carro B circula a 50 km por hora. O carro C circula a 56. O carro B circula a 50 km por hora. O carro A circula. O carro C circula a 53. O carro C circula a cerca. O carro B circula a 15. spread 증 vaccinations na líng a 150. Especialmente de 15 km por hora,